Pois é, eu tô aqui, ó, farra da nova pra conversar também com a cara nova do 13, o meia patuta que chegou nos últimos dias. Tá uma ansiedade gigante, né, patuta, pela estreia. Queria que você falasse primeiro uma curiosidade que o torcedor também tem, o porquê desse nome patuta. É, prazer estar falando com vocês, patuta é... já expliquei um pouco aqui pros meninos, eu acho que na infância, pelo meu nome, o meu irmão acabou me apelidando como patuta, que eu acho que tinha aquele desenho, os batutinhas. Eu não sei como foi que encaixou o patuta em relação ao batutinha, eu sei que era em relação a esse desenho e pegou o apelido e até hoje ficou. E como é que tá essa tua ansiedade pra estreia? Conta pro torcedor quem é o patuta, né, de onde ele veio. Fiquei sabendo que você jogou no Iguatu, no campeonato cearense, e só eliminou um tal de Ceará aí. A gente conseguiu essa facena de eliminar o Ceará lá, a gente sabe que ali no nosso estado é bastante difícil eliminar um dos grandes do estado, uma coisa que não aconteceu há bastante tempo. A gente teve a felicidade de eliminar ele, infelizmente não conseguimos seguir pra final, mas eu sou de Sobral, né, sou natural de Sobral, moro no interior de Aibaras, ainda no interior de Sobral. Um pouco ansioso, né, assim, estrear, a gente estreia aí fora, mas estrear em casa e diante da torcida um pouco ansioso, né, mas a gente sabe o tamanho da torcida do 13, o tamanho da camisa. Então, a gente trabalhando bem a semana livre pra trabalhar, pra final de semana a gente, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória. A torcida do Galá aí, a gente tá contando com a ajuda de vocês, que não sabe se eles possam vir aqui incentivar a gente, a gente sabe que vocês é importante demais pra gente ali dentro de campo, principalmente, e tenho certeza que a gente junta, a gente vai conseguir um resultado positivo e vamos dar alegria aí.